Oi, seja bem-vindo a este Sobre a Rocha. Compartilhe este pequeno vídeo com seus queridos também e abençoe alguém no dia de hoje. O texto que nós vamos ler está em Efésios, capítulo 6, versos 14 a 20. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O maligno pode até ter dados inflamados para nos destruir, mas o nosso Deus nos concedeu em amor armas poderosas para que nós possamos nos defender do mal, possamos lutar nesse grande conflito. Por isso apeguemos-nos a esse Deus maravilhoso e nos revistamos da armadura de Deus. Vamos orar? Grande e poderoso Deus, o Deus que luta por nós. Nesse momento, Senhor, nós clamamos a Ti para que possamos ser revestidos desta armadura poderosa, que possamos conhecer cada dia mais como podemos nos proteger do inimigo, como podemos sair ilesos nesse grande conflito entre o bem e o mal. Senhor Deus santo e maravilhoso, muito obrigada, Senhor, porque através da Tua Palavra nós temos acesso a essas armas, a esses itens de proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.